Salve seus maravilhosos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai jogar o PVP Melee 4x4, beleza? É um PVP Melee que os cavaleiros receberam um aumento de defesa física e defesa cósmica nas lutas, mas o dano também começa a aumentar mais cedo. Então é um time que você vai ter que montar uma estratégia no qual eu não montei exatamente ainda. Tem uma velha lembrança aqui com que eu posso utilizar, beleza? Então algumas coisas podem dar certo, outras coisas podem dar errado. E aí você pode estar utilizando esse vídeo para você não fazer igual caso receba a galinha pulando. Caso eu ganhe, vocês podem fazer igual. Então deixa seu like aí no canal, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? E essa conta aqui vai ser uma conta que a gente vai estar sorteando aqui para vocês através do rifão. Vamos lá, o brother veio ali com a Saoro e veio com o Milo também, o Milo da Bahia. O que é que eu quero fazer? Esse time aqui é um time antigo, time raiz, que na época que teve o 4x4 a gente fez, né? Agora eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero levar o Hades, eu acho que o Hades ele está em evidência e nessa conta ele tem um Clout. Na outra conta não tem um Clout, então eu vou fazer na outra conta também. Eu quero levar aqui o Afrodite e aqui eu quero levar o Shun, cara. Eu quero tentar essa comp mais ou menos assim. Ah, Severa, vai dar certo? Vamos ver, cara. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está sem yoga, está com o Hades da Bahia, beleza? E vamos lá. Começou aqui com a Juni. Ele está com o Shiryu, ele está com o Milo, está interessante, mas eu tenho aqui meu Afrodite da Bahia e eu tenho o Hades do Brasil. Como eu estou com lança, eu meio que tenho uma pequena vantagem contra ele que eu posso utilizar aqui a lança para travar o Keno dele ou o Shun dele agora. Eu vou poder escolher qual deles travar. O Milo dele acaba sendo um problema, mas com a Juni aqui eu acho que eu seguro a tempo. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Ele vai usar agora o Shiryu. Ele escondeu o Keno para eu não usar a lança no Keno, mas aí eu vou usar no Shun, cara. Eu vou usar a lança aqui no Shun e meu Afrodite ele fica muito poderoso. Ele fica bem brabo. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Beleza, show de bola. Vem lá. Pode bater, papai. Ele vem com o Keno, só que eu seguro o Tamanco. Eu preciso segurar o Tamanco por mais duas rodadas, cara. Se eu segurar o Tamanco por mais duas rodadas aqui, já é filé da Bahia. Deixa eu ver o que eu vou botar. Olha, não vou mentir. Eu acho que eu vou botar aqui no Shiryu mesmo. O Shiryu é mais tanque aqui. A gente bota para o Shiryu proteger a gente. Beleza. Vem lá. É. Vamos lá. Ok. Próximo aqui. Nossa, a Juni eu acho que já não aguenta mais a agulhada do Milo. Eu espero que meu Afrodite não morra. Eu espero de coração que meu Afrodite não morra. Vamos lá, porque aí meu Afrodite consegue comer o Toba de todos eles, né? Vem lá. Minha Juni vai conseguir aguentar. Vou deixar ele vivo. Vou cravejar ali, usei o contrato. Beleza, já morreu. Não foi legal essa morte dele. Não foi legal. Mas se meu Afrodite agora não morrer, eu acho que ele come o Toba de todo mundo. Vamos ver. Vai comer o Toba de todo mundo. É, ficou o Keno da Bahia ali do Brasil sucesso. Mas, cara, não é possível que o Keno agora, ele consiga passar por cima de um Hades de um Afrodite com a corrente da Juni, né meu pai? Não vai rolar, né Keno? Eu sei que você é poderoso, mas não tanto assim. Então, ó, receba a galinha pulando pelo meio dos peitos. Primeira partida deu. Deu, a primeira deu. O que vocês acharam? Foi. O Milo não conseguiu fazer muita coisa, essa é a realidade. A Juni conseguiu segurar ali muito bem. Então, essa primeira aqui, eu acho que deu pra levar. Ah, Silveira, mas eu não tenho um Hades de Clout. Cara, aí você pode colocar se tiver um Odisseu. Funciona muito bem também. Eu acho que nessa comp, tá ligado? É uma comp defensiva, querendo ou não, ali que o Afrodite, ele vai depois comer o Toba da galera, né? Então, ó, a gente não tá levando o Keno, né? Você pode escolher levar o Keno também. Vamos ver como é que vai ser. Ah, se não tem nada aí, parceiro, vai usando o Sucrir os Grelots, né? Olha, ele veio aqui agora com o Hades e o Thanatos, né? Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. A gente pode mudar um pouco aqui nossa comp. A gente pode mudar um pouco nossa comp. Ali tá... Beleza. O que é que a gente pode fazer aqui? Olha, ele tá ali. Pan, ele vai coisar pan. A gente pode botar sabe o quê? A gente pode botar um Yoga. A gente pode botar um Yoga. Né? A gente pode botar um Yoga. A gente poderia botar um Shun, mas o Shun não vai. Vamos lá, posso testar assim? Se você não indita nada, você acha que você perde. Eu botei o Yoga. Eu botei o Yoga. É, eu botei o Yoga. Vou ficar congelando o Hades dele. Mas sei que ele vai marcar meu Afrodite, cara. É o melhor pra ele marcar meu Afrodite. Eu imaginava que ele ia marcar meu Afrodite. Eu vou usar aqui. Vamos lá. Vou craftar aqui. Ah, Severo. É, vou craftar aqui. Meu Afrodite era pra tá com dente. Tá com a runa que não é legal pra ele nesse modo. Tivesse o dente aqui, cara. Eu acho que ia ser muito melhor. Vamos lá. É, ele escondeu o Hades. Pra poder usar. Beleza. Jogou bem. É, como ele tá com o Hades escondido agora. Não adianta. Eu apanhar ali. Ele veio ao Tanatos. Eu bato ali. Depois eu puxo. É, o Tanatos ele vai... Não vai mudar nada. De qualquer jeito, eu vou aqui. Vem lá. Cria o dente, cara. Vou mentir. Cria um dente agora. Cria o dente. Cria um dentezinho, viu? Cria um dentezinho, viu? Posso receber a galinha pulando, viu? Posso receber a galinha pulando. Isso é fato. É, vai morrer. É, vamos lá. Vai morrer, vai morrer. Mas ali depois tá preso. Não morreu? Sobreviveu. Que delícia, cara. Botei ali. Ele vai matar. Pior que não foi legal. Ele vai matar, né? Ele vai matar. Vamos ver. Vou fazer o seguinte. Puxou ali. Eu tô ali. Eu boto... Aqui. Beleza. Eu boto aqui. Eu vou tomar o dano. Mas ele vai tomar no meu lugar. Vem lá. Cara, eu tô na merda, né? Cara, eu acho que eu vou receber a galinha pulando, velho. Não vou conseguir ganhar. Essa porra desse contratinho aí, velho. Não deu. Tem que ficar congelando ali o Hades dele. Deu ruim, velho. Deu ruim porque eu não consegui matar, ó. O Hades dele. Caraca. Não consegui matar o Hades dele, velho. Esse contrato inicial dele salvou ele todo, velho. E agora o meu contrato saiu. Nossa, não consegui passar por cima. Como é que tá? Tá no 5, velho. Tá correndo 70%. Meu Hades, ele tá no 4 ainda. É, foi hippie, viu? Não foi legal. O Yoga aqui não... Não combou muito bem. Como eu falei, é bom você ver o que não fazer. É, aqui já foi. Você é velho? Oi, papai. Dava pra você ter salvado o seu Afrodite no segundo turno com o Yoga. Dava o quê? Pra tu ter salvado o Afrodite do Dan no segundo turno com o Yoga. Congelar o Afrodite. Ah, congelar ele, né? Ah, podia ter congelado. É, GG. Mas aí ele não ia usar, ele não ia atacar, entendeu? Não ia mudar nada, velho. Mas aí eu podia atacar no terceiro. É, ia ser um jogado interessante. Mas eu acho que eu ia perder de qualquer jeito. Eu não curti muito colocar o Yoga, não. Eu acho que se eu tivesse ido com a outra Kombi, talvez eu tivesse mais chance. É, essa Kombi deu ruim, gente. Essa Kombi do Yoga deu ruim. Eu vou testar outras Kombi. Querendo ou não, eu quero testar algumas Kombi pra até que a galera possa ver, né? Como jogar. Ver os meus erros e fazer de maneira correta. Como é o que é? É, se a gente der sorte, vem o boot. É, veio o boot. Então, é, boot é ok. GG da Bahia. Eu vou botar outro time aqui pra ganhar logo desse boot. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar um time que depois ele veja. Aqui não vai ser o time exatamente que eu vou. Vou botar assim, ó. Vou botar isso aqui. Vou botar isso aqui. É, vai ser o que eu quero que ele veja, né? Em resumo, né? Aqui. Aqui é um time bom. Mas como é boot aqui, a gente tem que ganhar rapidamente do boot. O boot é sempre bom, cara. Mas tem algumas pessoas que dão azar. E nem sempre consegue pegar boot, né? Tem algumas pessoas que nem sempre conseguem pegar boot, velho. Não sei qual é a ciência por trás do boot. Porque tem uns caras, velho, que às vezes não conseguem pegar boot. Existe uma ciência por trás disso. Qual é? Eu não sei. Alguns falam, ah, não entregando a partida. Mas, cara, eu já entreguei partida e peguei boot. Eu já não entreguei partida e não peguei boot, sabe? Então, é... Não sei, cara. Eu acho que é sorte mesmo. Existe uma porcentagem. Eu acho que a empresa, ela deveria tirar essa margem de sorte. E deveria colocar, né? Se a pessoa perder o boot pra todo mundo. Assim, facilita até pra pessoa, né? Conseguir fechar. Porque esse evento é um dos melhores eventos PVP que tem, né? Olha, o cara veio com o Xion. Ele veio com o Xion. Aqui vai ser perigoso. Eu tenho um Xion também. Eu só não trouxe ainda. Porque eu queria... Tá gravando pra vocês. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou botar uma cópia agora diferenciada. Né? Eu vou botar... Já que ele veio com o Xion. Eu vou botar o seguinte. Eu vou botar o Minus. Eu vou fazer uma cópia aqui bem doida, gente. Vou fazer uma cópia aqui bem doida. Vou botar o Minus. Eu vou tentar controlar ele. O que não vai ser legal. Cara, tava faltando o It, cara. Não veio. Eu tava querendo achar o It. É, ok. Ele vai matar o Eufrodite. Na verdade, vai matar o meu Thanatos. É. Deu ruim, velho. Deu ruim. Tá tentando controlar ele. Eu vou ser controlado, tá ligado? Porque... Na verdade, ele mata o meu Kino, né? Mas tem que pegar o Tribute agora. Rapaz, que merda, velho. 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 Chote. O gol é muito importante! Todas as suas mudanças estão me arrumando. Oh, é Kousakura! Lá, você ruim? Seu maldito! De nada. Hoje o dia achou que isso foi um momento certo. Eu vou continuar a fazer o malditoulation da minha vida. Desta parte, o campeonato foi um excelente gol. Lançou 500 rosas no canon, mas só tirou uma vida dele. Perdi. Não dava pra tirar duas vidas. da vida e o chão ainda tava invisível e é deu ruim e eu tentei controlar ele não conseguir negar da Bahia já foi aí eu vou desistir eu vou desistir para ver se vem boot eu desisti vamos ver se vem boot ou não rapaz ainda vi ainda fui sem sem fada ainda fui sem fada é vale a pena quando tem duas derrotas usar um sucrilhos Beleza para não arriscar vamos ver se vem boot ou não é bom saber vamos lá ver se veio boot eu tô testando várias comps é veio boot eu vou botar ali alguma coisa para atacar logo olha é até muito até muito até interessante levar o Shakinha querendo ou não sabia eu posso botar uma compra agora com o Shakinha para ver como é que o Shakinha vai lidar com isso cara eu posso botar uma compra agora com o Shakinha e para ver como é que ele vai lidar com isso eu vou ver posso botar uma compra agora com o Shakinha e em resumo gente se você perder em boot perder em boot no final você vai acabar tá conseguindo fazer cinco vitórias se você tiver bastante fandangos né eu eu poderia estar focando no time só mas aí eu não ia ajudar muito vocês que estão assistindo então por isso que eu tô querendo não variar com essa coisa já que eu tenho bastante fandangos para tentar ajudar o máximo aí vocês e olha aqui agora eu tenho um eu tô afim de botar ele cara eu tô afim de botar ele na boa eu tô afim de botar ele ó ó seria botar aqui o Shun seria botar mais ou menos assim dois, três e a gente vê o que acontece eu ainda posso botar o yoga aqui eu posso botar o yoga aqui eu meti um yoga eu meti um yoga só pra ficar dele dele da Bahia vamos ver eu meti um yoga ver como é que vai lidar ele se iniciou ali tudo bem pegou delícia congela ali eu vou tentar matar ele logo mesmo ele congelado eu acho que ele é o mais perigoso vamos lá dá que eu vou aguentar mais um Kano da Bahia dá pra aguentar venha não vou usar que aí eu tentar matar aqui se matar filé vamos ver não matou beleza a gente tá na merda se mata ali tava filé não matou né vamos lá vamos pegar agora ao contrário pegou não pegou ali pegou ali a gente faz olha olha que eu mato cara olha eu vou matar aqui mesmo foi arriscado ele não pode ir pro meu Shaquinha vamos ver foi o meu Kano tá bom tá bom vem é porque aí agora pode botar os dois ali com um vamos ver os dois com um filé da Bahia cara filé da Bahia filé todo aqui os dois eu mato primeiro ali tá com coisa aqui tá beleza vou matar aqui vem filé todo pegou rapaz beleza vamos lá vou apanhar aqui primeiro é arriscado é mas eu acho mais perigoso ele vamos lá e aqui primeiro é deixa eu ver quanto qual o level dele 5 beleza e vem em cima do Kano não foi legal vai transferir 70% vamos ver se a gente sobrevive sobreviveu morrendo mas o chum ficou vivo então deu bom deu bom com o Shaquinha tá ligado com o Shaquinha véi com o Shaquinha da Bahia né com o Shaquinha da Bahia beleza rapaz mas a gente acha que fez escolhas corretas né fez escolhas corretas vamos pro próximo cagada da Bahia do Brasil sucesso cara sucesso sucesso aí galera também pergunta será se o Evil Saga dá bom será se o Evil Saga dá bom a gente pode testar o Evil Saga cara a gente pode testar o Evil Saga por que não né por que não daqui a pouco Anny depois podemos ver o Evil Saga deixa eu ver cadê o Evil Saga eu acho que o Evil Saga não vai dar tão certo cadê o o Minus é vamos assim vamos assim se ele bater eu vou pra cima se ele bater eu vou pra cima será se ele vai bater não que ele bater beleza ele vai ter que usar o Evil Saga ele pode usar ali ok eu vou botar aqui eu vou botar aqui vem ver que ele vai interessante cara levantou tá bom é eu vou direto direto nele mesmo vamos lá caiu se ele vai em cima se ele vai em cima ele agora foi ali ok beleza beleza agora pode puxar não vai mudar nada ele tá invisível eu tô tomando um toba então lascou né é é é é o Keno com o Evil Saga no combat tá ligado velho o Keno com o Evil Saga é um desperdício gigantesco velho mas ali ele deu uma vacilada de levantar porque ele pode só deixar o Saga aí que você nunca pode eu sei cara como eu falei eu não não tive muitas opções é é muito rápido na hora de escolher então eu recebi a galinha pulando não foi uma boa escolha na hora que o Keno parou aqui e ele não usou lá e eu acabei tendo que mesmo me matar não foi uma escolha inteligente eu eu recebi a galinha pulando mas montar ali em cima da hora eu tava querendo pegar o Minus e o It só que o tempo ele é mais curto então eu recebi a galinha pulando a escolha foi péssima foi uma escolha horrível que já foi devia que ele nem nem que jogar né ali agora meu meu Yoga morreu não congelou não congelou o congelamento falhou nossa até o congelamento falhou que ridículo mas não é que ele não quis jogar é que ele nem precisa você não tem DPS eu acho que o chique e aí o público de barび É, mas mesmo que não brincasse Não ia adiantar nada Cara, ele teve coragem Mas não vai matar Você vê que a defesa aqui Até influencia, né A defesa aqui tá tunada, cara A defesa até influenciou Bastante Não vai Se ainda tivesse O Yoga aqui, mas mesmo se não tivesse ele, né Não vai Se não tivesse ele GG GG, é, não ia mandar GG aqui Não tem pra mandar GG É, não façam isso, gente Não leve O Ivo Saga junto com o Keno Que não é uma parada muito inteligente, tá ligado Porque quando você passa do Eita É melhor usar os sutilhos Não, 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 não Não, mas que vinha boot Se não, fodeu Cara Eu tentei cancelar Mas eu cancelei de não botar Se não vinha boot Eu tô fudido Muito bom Vem o boot Ufa, gente Nossa senhora Ufa Caraca, velho O Fiofó não passava nada, gente Não passava nada Nossa senhora Quase, cara Quase Se não vem boot Grila É, acontece, tá ligado É a laranjada Vou usar aqui o sucrilhos, claro, né E vamos lá Vamos a última aqui Quando você ganha Não vem boot Pelo menos comigo Nunca aconteceu Ganhei uma partida E veio boot em seguida Né, o boot Ele só vem Né, tem aquela chance Grande de vir Enquanto perde E ponto Vamos ver ali Ele tem um Agis Beleza Ele tem ali o Lune Interessante Olha Ele vai botar o Aids invisível Ele vai botar o Aids invisível Mas tá bom Mas tá bom Vai dar tempo De a gente tentar matar Esse Thanatos dele Já que o Thanatos dele Tá com o Cosmo Que não é legal O Cosmo do Thanatos dele Não é legal Ele vai botar o Invisível Ele vai botar o Aids Ele vai ter que botar o Invisível O Aids É o Nevin Agora que eu vi que é o Nevin Nossa Senhora É o Nevin Cara, que caro o Nevin Não foi, velho Que caro o Nevin, rapaz É o Nevin Pior que ele tá com chance alta Mas chance maior que eu Botou lá Invisível A chance dele tá Tá realmente maior que a minha Vou fazer o seguinte É, não adianta aqui agora, né Eu vou ter que Congelar aqui Tem que continuar batendo aqui Mas não foi legal É, não é legal Não tem que olhar De nada Não tem que usar Desculpe M understood M 것은 Cisos Entendem Todos A gente Adivinem Ven-os No O A Cebu A De novo Det inlet Com Boque Mas Mas, eu acho que eu vou receber a galinha pulando. Vamos ver. Você mata, vai. Cara, faltou quase nada. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Curra. Não tem mais tempo. O que? E aí? Alguém. Curra. Curra. Uma tal paciência. Bu, be. Não tem mais tempo. Encontra o mundo. Deu ruim. Caralho. Deu merda. Deu merda. Tá mais rápido que eu, 3x15? 3x7. GG Nevinho da Bahia. F do bora. Deu ruim, deu ruim. Você quase ganhou. Agora é a última. E agora é arriscada. Porque, tipo, veio o boot em todas elas, né? Então, possivelmente, pode ser que venha boot. Mas acontece que se não venha boot, gente, e eu perder, eu deixo de pegar as seis, que é muito importante. Então, aquela história. Às vezes, para economizar um sucrilhos, não vale a pena. Então, fica ligadinho nisso, cara. Que, muitas vezes, para economizar, não vale a pena. É, veio o boot, né? A gente deu, vamos dizer de passagem, deu sorte, né? Eu arrisquei, que eu também... E aí, bebê? Eu arrisquei, que eu também... Eu sei que eu tinha como montar aqui um time forte, né? Não ficar só testando para mostrar a vocês. Então, por isso que eu arrisquei. Querendo ou não, dava para eu... Vou montar um time melhor. Ó, está eu tentando usar a segunda skill do cara, velho. É muito bom isso, velho. Não sei quando você está jogando fino de pino, tá ligado? Vai ver o boot. Vamos abrir lá, para ver as recompensas que a gente ganhou. Vamos lá. Essa aqui foi a conta do sorteio, que a gente fez as seis vezes. Eu vou fazer na minha conta agora... Na verdade, essa aqui foi a conta do sorteio, que é a minha conta. Eu vou fazer agora na conta que o Kazuki me doou. A conta que o Kazuki me doou, infelizmente, não tem alguns cloaches, que nessa aqui tem como cloaches do Hades. E não tem também um cisne, né? O Yogi. Então, vai ser talvez um pouquinho mais difícil. Que é essa conta. Eu vou fazer a abertura aqui do baú. E a gente vai fazer lá. Então, eu convido vocês a fazerem parte da nossa live e virem se deleitar. Cadê o baú? Deixa eu pegar aqui o baú. São 15. Vamos ver o que é que ele vem nele. Ó, 15 gemas comuns. 9k de cosmos. Veio bastante cosmos, velho. 9? Nossa, bastante cosmos. 40 tesouro. 30 baú supremo. A gente já está com 300. É, só veio aquilo ali. A gente já está com 300. Esse baú aqui, vem o banner. Vem o... Como é que eu posso dizer? Vem o fragmento do banner. Eu não abri. Eu peguei o Yoga. Sem abrir. Eu estou guardando isso aqui para o Xion. O Xion de Sapures. Então, quem ganhar essa conta já vai ganhar com esses baú aqui. Vai ter chance de pegar bastante fragmento aqui do Xion. Beleza? Esse baú aqui vem todos os fragmentos. Então, não esquece do like. Se inscrever no canal. e eu espero que vocês consigam fazer... É...